O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Me apertar o dia da vez que não é Me troca e sai do chão! O mundo fica bem mais divertido 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 Vem baixinho pra eles, vai, você, vai! Sou feliz, hoje estou aqui, também quero viajar nesse valor Arrepia! Super Fantástico! Sou feliz, hoje estou aqui, também quero viajar nesse valor Sou feliz, hoje estou aqui, também quero viajar nesse valor Arrepia! Super Fantástico! Sou feliz, hoje estou aqui, também quero viajar nesse valor Arrepia! Superpendiga! Sou feliz, hoje estou aqui, também quero viajar nesse valor Eu espero que eu já decida Super Fantástico Que é o amor